Música Primeiro eu quero agradecer aqui o convite do prefeito do Ivo para participar dos 61 anos de emancipação política do município de São Mateus O município que eu e o Flávio Dino trabalhamos juntos O município que nós vamos continuar trabalhando Tivemos a oportunidade aqui de inaugurar obras municipais, obras estaduais Música A gente não tinha um hospital assim como esse, agora nós temos Porque não precisa a gente sair para procurar lá no São Luís, em Teresina, Bacabal Já tem um hospital aqui Temos mais que absoluta certeza que se São Mateus vem avançando muito nos últimos anos Com o Carlos Brandão vai avançar ainda mais E assim vai continuar o nosso governo Governo municipalista, governo que trabalha para as pessoas Em especial para aquelas que mais precisam Música Música